E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, como vocês puderam ler no título, é algumas dicas de como usar bota de cano curto aí neste inverno, nas nossas produções, embora a gente não esteja mais saindo, né, com tanta frequência, mas muitas pessoas ainda saem pra trabalhar. E esse vídeo é uma sugestão da Aline Lopes, ela comentou em um dos meus vídeos, né, eu pedi sugestão aí de conteúdo. Então, este vídeo é pra você e pra todos vocês que têm aí uma botinha e não sabem direito como compor este look. E a bota que eu vou usar vai ser essa daqui, ela é cano curto, sem salto, básica, porém estilosinha, num tom assim de marrom escuro. Então, as dicas vão valer tanto pra esse tipo de cor como pra preto também. Bom, a primeira proposta é com algo que eu adoro usar, que é bota com saia ou com vestido. Eu uso, inclusive, com tamanho midi, porém, muita gente tem medo do comprimento midi achatar e de fato achata. Eu tenho 1,70m, então isso não me incomoda tanto, mas, por exemplo, minha mãe, que tem 1,60m, ela gosta de comprimentos mais curtos. Então, uma das opções é você usar com uma sainha ou um vestido mais curto, como esse aqui, ó. Quando você deixa mais pele à amostra, o look fica mais harmônico. Então, complementei com blazer. Claro, esse aqui não é um look para os dias, assim, mais frios. O que eu faria, talvez se tivesse um pouco mais frio, é colocar uma meia calça preta e, né, daria continuidade ali nos pés e não cortaria. E eu gostei bastante dessa proposta, o que vocês acharam? E a segunda proposta de look, então, eu mantive o blazer e a mesma blusa e o que eu troquei foi a calça. Coloquei uma calça marrom. Qual é o truque aqui? Você colocar uma parte de baixo da mesma cor da sua bota, ela vai causar uma unidade e aí você não vai ficar cortada. Então, isso não vai achatar você, né, dando aquele efeito visual de que você está mais longe de linha. Então, ó, a cor da calça é quase do mesmo tom da bota. E aqui, essa calça tem um plus, que ela tem essas divisões no meio, que acaba criando linhas verticais. Isso também ajuda a alongar a silhueta e não te deixar cortada. Partindo agora para a nossa terceira e última dica, eu resolvi manter a parte de cima também, porque vocês podem ver que, realmente, as dicas estão nos detalhes, né, e na parte de baixo principalmente. Então, o que que acontece? Esse aqui eu fiz com jeans, porque é o que a maioria das pessoas usam, né, calça jeans no inverno, inclusive, porque é mais frio, então, ela acaba aquecendo mais. E o truque está o quê? Na barra, olha só. A diferença, quando eu dobro a barra da calça e quando eu não dobro. Esse detalhezinho de pele que fica à mostra, com a nossa parte mais fina da perna, ajuda a fazer esse, também, procedimento de alongamento de silhueta. Claro que você não precisa dobrar tanto, aparecendo ali dois dedinhos de perna já é o suficiente, é que essa minha calça já é mais encurtada e ela tem a franja, então, acabou que ela ficou mais curta ainda. Mas, a dica é essa daqui, né, dobrar a barra da calça sempre ajuda a alongar a nossa silhueta e não achatar. Isso são dicas, gente, pra você usar no dia a dia, pra ficar mais harmônico, mais estiloso, mas não são regras, né. A regra é o quê? A gente se sentir bem, né, ou não importa se você está com a roupa mais bonita do mundo, se você não está se sentindo bem. Então, primeiro, você tem que se sentir bem com aquilo que você está usando e você tem que usar a roupa, né, e não a roupa usar você. Por hoje é só, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem também nos comentários sugestões aí de vídeos que eu posso trazer pra vocês, assim como eu trouxe este. Se vocês gostaram, já deixe o seu like pra mim, se inscreva no canal porque sempre tem conteúdo de moda por aqui. Beijão, Deus abençoe.